Calma, eu não ouvi este som dele, ok? Portanto, eu não faço a mínima ideia se isto está bom, se não está bom. Vamos com calma, vamos ver isto. Não nos vamos precipitar. Pá, vamos ver a cena, ok? Bora. Eu acho que está tudo certo. Eu este som não ouvi, portanto não sei se está bom ou não. Os clipes do gajo estão sempre on point. Isso, a realidade é essa. O que é que ele tem um lenço, tipo, erros? Pelhos dos meus preços e em troca deram gold. Empresas dão-me 100 e eu em troca doelhos roast. Estás a falar do que? Não consegues nem um post. Lembra o meu trabalho a sério, I'm the one who does the most. I'm the one, I'm the one who does the most. I'm the one, I'm the one who does the most. I'm the one, I'm the one who does the most. Parece que ele está a dizer, I'm the one. Isto é um bocado que eles todos. Não sei se é do meu foco fixo ou se é. Do puto já saber onde encaixar o pé. Tenta correr mas não podes, vou atrás do money e chove-te e podes. Só sei para subir não importam as odds. Perdoe-os à toa não passam dos basófegos. Não faz a ideia do que a vida costa. Já falo de que eu sei. Dê-lhes os meus preços e em troca deram doze. Empresas dão-me cem e eu em troca doelhos roast. Estás a falar do que? Não consegues nem um post. Lembra o meu trabalho a sério, I'm the one who does the most. I'm the one, I'm the one who does the most. I'm the one, I'm the one who does the most. I'm the one, I'm the one who does the most. I'm the one who does the most. Estamos a viver bem, eu só quero notas de 100. Dar as minhas gotas também, partilha aquilo que alcancei. 24 sobre 100, não podes me encontrar no set. Com a mente naquilo rossa, mas eu nunca me cansei. Ela talha, dá desmoves e não para. Também dropo dos meus, I know I gotta. Não venhas estragar a nossa tara. Tem code Cardi B, iluminador na cara. Pula penna cook, and I got my whole crew. O teu gang é tão feio, parece que estás no zoo. Quando dou aquele flex, elas ficam like whoa. Quando te aproximas delas, levas elbidos like whoa. Delhos os meus preços e em troca deram ghost. Empresas dão-me cem e eu em troca doelhos roast. Estás a falar do que? Não consegues nem um post. Lembra o meu trabalho a sério, I'm the one who does the most. I'm the one, I'm the one. I'm the one who does the most. I'm the one, I'm the one who does the most. I'm the one, I'm the one who does the most. I'm the one who does the most. I'm the one who does the most. o clipe está fixe o clipe está bacana este som já vi coisas muito piores vindos de gás que são supostamente rappers portanto eu acho que neste som o Ant até se safou minimamente em termos de flow é pá, é sempre o mesmo flow até ao final do som é um flow que eu pá, sinceramente acho um bocado cansado neste tipo de beat mas é pá, mas resulta, ok está dentro do tempo, está, está está ouvível, está fixe a letra, pá, um bocado fraca mas pronto, é normal pelo menos houve ali umas dicas muito básicas, tipo a cena do Zui e o caraças, tipo, parece um puto que começou agora a rimar, que na verdade é é pá, mas sei lá a produção está boa, mas pronto isso money buys everything, né o clipe está muito bacana também, a música está mais audível do que a outra aquela parte em que ele começa tipo, pá, sem dizer absolutamente nada não percebi parece que ele não tinha letra para pôr ali, tipo, só para encher olha, parecem as cenas que o Drew me manda às vezes só para eu perceber qual é que é a métrica do som dele o Drew faz estes nanananãs só para perceber como é que vai ficar o flow do som basicamente parecia parecia uma cena dessas que eu estava a ouvir aqui mas é pá, overall está uma cena fixe, meu tipo, eu já ouvi coisas é o que eu estava a dizer já ouvi coisas piores de gajos que que não são youtubers portanto pá acho que está bacana mas pronto, lá está eu vou sempre eu às cenas do Ant vou sempre ser mais crítico por uma razão específica que é o Ant tem uma produção tem um nível de produção que não está ao acesso de toda a gente e portanto eu sou muito mais crítico numa coisa do Ant do que propriamente numa música de um gajo qualquer que me manda o som e que grava em casa né portanto ele tem acesso a efeitos a plugins a cenas que pá, ninguém tem e tem acesso a um producer que basicamente lhe faz o trabalho todo portanto é pá é isso, meu mas overall está melhor pá, está melhor do que a última na minha opinião bem melhor do que a última esta está ao vivo dentro do estilo que é que eu não aprecio está ao vivo honestamente portanto, pá se continuar neste registro e continuar a evoluir para mim está no bom caminho honestamente anyway mais coisas o que é que há para ver mais? deixem-me dar o like me pontu número 0 e aí